Na pista, agora, se incluir a Léxia, o padrão informe o fim de setembro e fechado. E agora é que a gente vai ter um salão. Tá vendo? 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 É isso aí, mantinho, não sei. Mas é assim, não é? 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 É, é 4 vezes, eu 4 por favor. É que eu tava com medo, não sei. Não sei o que. É isso que inteira, tá? É o grácio da outra pessoa. Ó, se ela não me cobrar pelo tempo que eu fiquei na visa, eu tenho que pagar mais 20. Vinte por cento a mais, hein? Vinte por cento a mais, hein? Sete horas! Vinte por cento a mais.